Me faz o favor, porque só não se faz Tu acha boníssimo? Tu acha boníssimo? Bela pegou ele com o carro dele, Bela A gente tem tempo, tem tempo Te dei tudo Meu amigo, minha mulher, entendeu? Nunca imaginei o que aconteceu Te dei tudo Beleza Entendeu? Aí tu falou Ah, passivo Entendeu? Eu te dei tudo Te dei tudo Não precisava disso Não se faz mesmo comigo Não se faz comigo Tá bom? Meu amigo, meu amigo Não se faz mesmo Não se faz mesmo Não se faz mesmo Não se faz mesmo Não se faz mesmo